Fala galera, tudo bem? A gente está aqui compartilhando as diferentes temáticas dos painéis que vão compor a programação do festival Setor Criativo Sul que vai acontecer entre os dias 3 e 4 de agosto em diferentes espaços do Setor Comercial Sul E uma das coisas que é muito importante para a gente compartilhar e que vão ter pessoas muito massas para falar é sobre agricultura urbana e como esse movimento está respirando, brotando, germinando coisas boas em Brasília A gente vai ter a Osana Nascimento que é uma das integrantes da Horta Girassol em São Sebastião Uma horta comunitária que tem mais de 10 anos de história e que tem resistido a especulação mobiliária e diferentes tretas que perpassam essas realidades das hortas A gente também vai ter a Alda Duarte que é farmacêutica e uma pessoa muito massa que participa das organizações da Horta Comunitária na 416 Norte Ela também é uma das facilitadoras do GT de Agricultura Urbana do Nossa Brasília Júlia Maciel, queridona, que é hortelã comigo lá no Projeto Reação na 216 Norte E quem mais? Igor Caribé Igor Caribé é nosso agrofloresteiro do Projeto Mudas para Mudar E o Guto? E eu que vou mediar essa roda, ainda menos Vai ser, vai ter o privilégio de estar junto ali pertinho das pessoas Juro que eu não vou ser tipo uma planta lá Já que eles estão acostumados com plantas, né gente? Não vai ser uma planta ornamental Sou um hortelão urbano também, né? Então já estou acostumado com essa temática também, né? Chegando aqui em Brasília, estou conhecendo esse pessoal também Que já está fazendo isso há tanto tempo E é uma temática que é maravilhosa, né? Me chama cada vez mais atenção, é cada vez mais legal Plantar na rua, assim É uma experiência muito bacana, você vai ver crescendo ali Onde tinha lixo antes, muitas vezes Você transformar o espaço num lugar que dá flor, que dá comida, né? Então vai ser uma experiência muito, muito legal Conversar com essas pessoas e saber mais dessas histórias Que eles têm para contar e como que está essa dinâmica aí De crescimento da agricultura urbana, né? Trazendo essa agricultura que está mais no campo Para dentro da cidade, né? Aqui em Brasília tem muito espaço para ser plantado Então a gente vai conversar sobre todos esses aspectos aí Que rondam essa coisa, essa arte de plantar uma cidade E Brasília é um dos lugares mais conhecidos, né? Da agricultura urbana Tanto que a Júlia Maciel, que é do Projeto Reação Ela, junto com muitas outras pessoas ali na 206 Norte Conseguiram fazer a maior agrofloresta urbana do país Então são pessoas que estão muito ativas Nesse meio urbano, trazendo esse conhecimento ancestral do plantar Para mais perto da gente Então, que bom que vamos juntar todas essas pessoas Num painel só, lá no setor comercial Lá no Sesc Bora se encontrar dia 4 Sábado Sábado, 4 de agosto E vai ser hoje? As duas horas no Sesc Auditório do Sesc Exatamente 14 horas, sábado no Auditório do Sesc É de graça De graça De graça Não só esse painel, como mais 50 atividades Que vão acontecer nesses dois dias Então bora nessa E vai ter também oficina de horta Então se inscreve lá no Simpla Que você vai poder participar de tudo Todas as programações, gente Quem quer começar a plantar Quem já planta Quem já plantou Bora colar Bora se encontrar nesse festival Que vai ser da hora Vamos lá, gente